Imagine Deus conduzindo você para a Capela da Medalha Milagrosa em Paris, França, em Lisier, com Santa Teresinha, no Monte São Michel, com a intercessão de São Miguel, bebendo a água milagrosa de Lourdes, visitando Barcelona, na Espanha, e rezando na Capelinha das Aparições de Fátima, Portugal. Saída 13 de maio de 2019, ligue para 0, operadora 11, 32579511, viaje comigo! Encontro com Cristo Olá, que neste momento do Sagrado Coração de Jesus, misericordioso, estejam jorrando sobre a sua vida todas as graças do céu, com a ternura da doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres. Não permita que a vida tire do seu coração a esperança e a coragem de continuar lutando, porque Deus está com você. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Você já conhece o meu Face? Conheça! Você vai ter mensagens, orações, você vai ter transmissões ao vivo, aos domingos, a nossa missa, diretamente do Santuário, às 10 horas, e também às quartas-feiras, o nosso grupo de oração Avivamento, às 20 horas. Padre Alberto Gambarini, Facebook. Jesus misericordioso disse à Santa Faustina, Tu és minha moradia aprazível, em Ti repousa o meu Espírito. Rezemos a oração de Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. A pregação de hoje vai ser realmente a pregação que vai incendiar o seu coração com o fogo do Espírito Santo. O tema, a chama de Deus. Fique comigo. DVD nos Passos de Maria. Uma série especial que o Padre Alberto Gambarini gravou nos principais santuários marianos da Europa. Você se sentirá na Capela da Medalha Milagrosa, em Paris, no Santuário de La Salette, em Lourdes, Fátima, em Never, onde se encontra o corpo incorrupto de Santa Bernadette, e para Alemonial, onde aconteceu a aparição do Sagrado Coração de Jesus, a Santa Maria Margarida Alacoque. Peça já o seu, diz que Encontro com Cristo, das 8 às 18 horas, ou entre na nossa loja virtual, lojaencontrocomcristo.org.br. Um DVD para guardar em seu coração. Um DVD para guardar em seu coração. E nós estamos aqui, meus queridos e minhas queridas, neste Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres, e Divina Misericórdia no Largo da Matriz, no Centro de Itapecerica da Serra, para pedir ao Pai, incendeia-nos com o fogo do Espírito Santo. E quem nos batiza no Espírito Santo, é Jesus Cristo. Por isso, levante a sua mão, volte-se comigo para a Capela do Santíssimo Sacramento, onde está também o quadro da Divina Misericórdia, e juntos, rezemos, Jesus, eu confio em Vós. Olhando para a Doce Virgem Maria, que nós reverenciamos, com o título de Nossa Senhora dos Prazeres, Peçamos a Sua Intercessão, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Sentados, sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Levante a sua Bíblia, levante a sua Bíblia, se você não a trouxe por algum motivo, levante a sua mão, mas reze comigo, esta é a minha Bíblia, não é um simples livro, mas uma pessoa, que fala comigo, Jesus Cristo, e hoje novamente, esta Palavra, será meu alimento, e luz da minha vida, amém. Bata palmas para a Palavra de Deus, bata palmas para Jesus, como é maravilhoso estar com pessoas sedentas de Deus, como vocês, meus queridos e minhas queridas, sim, meu querido e minha querida, pessoas sedentas de Deus, Ele, Ele, Ele atraiu você para ouvir esta pregação, e incendiar, ou renovar, a sua vida, com o fogo, com o poder, com a força do Espírito Santo, porém preste muita atenção, não basta acender o fogo, mas é necessário mantê-lo aceso, a nossa identidade cristã, a nossa marca de vida cristã, é o batismo no Espírito, sim, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele veio para nos ungir, Ele veio para acender este fogo, Ele veio para nos dar, esta unção, esta unção, porque sem ela, Deus não é nada em nossa vida, por isso, meu querido e minha querida, a questão é, como iniciar? como manter, e como crescer neste poder, para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, aí no Antigo Testamento, em Levítico, no capítulo 6, versículos 3 e 5, páginas 148 da Bíblia Ave Maria, e aí está escrito, o sacerdote, revestido, revestido da túnica de linho, e com os calções de linho no corpo, tirará a cinza do fogo, onde houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá ao lado, o fogo deverá ser alimentado no altar, sem jamais se apagar, o fogo, meu querido e minha querida, representa a presença, a presença viva de Deus, em nossas vidas, Deus, a Bíblia, apresenta como sendo fogo, fogo que abraza, fogo que queima, fogo que coloca a gente em movimento, por isso, é necessário, a gente observar, a ordem dada aos sacerdotes, porque esta ordem hoje, é dada para mim, é dada para você, vamos novamente voltar, aí em Levítico, 6, 3, 5, páginas 148, e o Senhor disse, o sacerdote tirará a cinza do fogo, as cinzas, representam uma vida cristã, onde a chama de Deus se apagou, cuidado, cuidado, porque o Senhor pode repetir para nós, tenho contra você, que você esfriou no primeiro amor, tenho contra você, que você esfriou naquele fogo que eu acendi no teu coração, tenho contra você, que você permitiu que este fogo se transformasse em cinzas, segundo a ordem do Senhor, o fogo deverá ser alimentado, cuidado com o fogo de palha, cuidado com o fogo de palha, que o diabo quer colocar na sua vida espiritual, só oba, oba, o Senhor disse aos sacerdotes, o fogo deverá ser alimentado no altar, sem jamais se apagar, portanto aqui está o grande desafio, tirar as cinzas de tudo, o que desvia a nossa atenção de Deus, impedindo o arder da chama do fogo do Espírito Santo, e aí então, nós poderíamos perguntar, e quantas vezes as pessoas já me perguntaram, padre como não perder o fogo de Deus, padre como eu saber, se eu sou fogo de palha, ou estou andando realmente no fogo, primeira coisa, quando é mais atraente ficar em casa do que ir à igreja, quando a Bíblia já não nos dá mais prazer, ela fica na prateleira, ou fica enfeitando a sala, quando nós esquecemos que a fé vem da pregação da palavra, entenda isso, uma pessoa que tem a chama de Deus, quando a palavra é lida e explicada, não se move, não se move, porque sabe que é Deus que está falando, e quando Deus fala, Deus recria, Deus abençoa, Deus liberta, Deus cura, amém? Quando é mais fácil ficar fora do que dentro da igreja, a pessoa vem para a igreja, mas a pessoa fica fora, conversando, fica ali, trocando ideias, quando é mais simples pecar do que vigiar, quando nós perdemos a visão de ser testemunhas de Jesus, quando nós não temos no coração o desejo da salvação das almas, nem nós fomos salvos, amém? Nem nós, porque se eu realmente sinto que fui, que fui salvo, se eu sinto realmente que eu fui tirado do fundo do poço, se eu sinto que o Senhor não morreu em vão, mas Ele ressuscitou e com Ele eu ressuscitei, glórias a Deus, eu não fico quieto, amém? Eu sou igual aquelas primeiras mulheres que viram o túmulo vazio e voltaram correndo para contar o que tinham visto, eu sou como Pedro e João que foram correndo para ver o túmulo, eu sou como Pedro que logo depois que veio o Espírito Santo em Pentecoste, Ele estava sentado e se levantou e começou a proclamar glórias a Deus, amém? Não se trata de algo fácil, quantas vezes passamos a fazer tudo por rotina, tudo por costume, quantas vezes nós vamos perdendo a paixão, o ardor, o entusiasmo, o mundo nos oferece muitas opções de distração, é só pegar o nosso celular, a gente está cheio de coisinhas, a gente está cheio de opções de distração, basta a gente olhar em nossa volta e a gente ver como as opções, as opções do mundo à primeira vista, parecem mais atraentes do que seguir a Jesus e caminhar com a sua igreja, porém São Paulo, lá em 1º Timóteo, capítulo 6, versículo 17, página 1521 da Bíblia Ave Maria, São Paulo diz, exorta os ricos deste mundo, a que não sejam orgulhosos, nem ponham a sua esperança nas riquezas volúveis, mas em Deus, que nos dá abundantemente, todas as coisas para delas fluirmos, repare, repare a tentação, cuidado, uns podem ficar na tentação, eu sou jovem, não se esqueça que a juventude, vai, eu já fui jovem, e continuo, amém? No espírito, mas na idade, o tempo passou rápido, amém? Outros se apegam, eu tenho que ter a ostentação, a ostentação passa, outros colocam a segurança no seu corpo, chega uma hora que não adianta, o tanquinho se transforma num barril, não adianta, não adianta, a cabeça se transforma em aeroporto de mosquito, amém? É verdade, começam a aparecer os pés de galinha, não é pé de galinha que chama aqui? que vocês tem, eu não tenho, a glória a Deus, então veja, veja, é importantíssimo, a gente entender como arderá o fogo de Deus em nosso coração, se as cinzas do pecado, apegos humanos, mentiras, rebeldia, falta de fervor, estão abafando, abafando este fogo, no antigo testamento, o sacerdote, todos os dias, tinha que entrar no lugar onde ardia o fogo da presença de Deus, prestem atenção, todos os dias, o sacerdote tinha que entrar onde ardia o fogo de Deus, mas com todo o cuidado para tirar as cinzas, porque as cinzas elas vêm, se a gente não está atento, de repente a gente passa a ser um depósito de cinzas, pela manhã o fogo do altar era avivado com a lenha, para que as chamas não se apagassem, a lenha meu querido é a oração, amém? É a oração, quem não reza, não mantenha a fé, a lenha é a Bíblia, nós não devemos ter vergonha de trazer a Bíblia na igreja, devemos aprender a levar a Bíblia para o nosso trabalho, na igreja tem que ser o livro, amém? mas no nosso trabalho nós podemos levar em outros meios, que não vão ocupar muito espaço, a lenha, meu querido e minha querida são os sacramentos, a Eucaristia, a confissão, e você não precisa ficar confessando todo dia e nem toda semana, porque se você começar a confessar toda semana, dá a impressão que você não endireita nunca, é verdade, é verdade, parece que você não endireita nunca, 15 dias, um mês, mas toda semana, por favor, até Jesus deve falar opa, esse cara não está entendendo nada do que eu estou falando, a lenha é o testemunho, cristão que não dá testemunho e não conquista o outro, logo perde a sua fé, tem gente que fala de tudo, menos de Jesus, já reparou? mas vem na igreja, está lá louvando, glorificando, mas está falando do Corinthians, do Santo do Palmeiro, do São Paulo, da novela, né? Está falando de não sei mais quem, mas a gente tem que aprender, realmente a mostrar que Jesus modificou a nossa vida, a lenha é também o testemunho, o fogo é aceso por Jesus, hoje o templo é a nossa vida, amém? o altar é o coração, onde o fogo tem que permanecer aceso, não deixe o fogo se apagar, lembre-se, não é por acaso que Jesus deixou a igreja, ah, eu gosto de Jesus, Jesus, eu me amarro nele, Jesus, né? é, não sei o quê, mas eu não gosto de igreja, você não gosta de Jesus, porque você não entendeu que a igreja é Jesus vivo, porque Ele fundou, e a igreja é o meio que Ele quis continuar falando conosco, amém? então, lembre-se, lembre-se, que a igreja é justamente este encontro que você tem com Jesus Cristo vivo, o fogo de Deus, portanto, tem que ser visto, amém? as pessoas tem que ver que nós somos diferentes, mas somos diferentes porquê? porque aquilo que eu acho muito bonito, de falar que o sinal do batismo no Espírito, não é se você tem os dons dEle, porque os dons são um acréscimo, mas a primeira coisa que você tem que ter, é o amor, amém? a primeira coisa, porque se você não tiver o amor, São Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, vai dizer que adianta ter fé que remove montanhas, se você não tem caridade, não é a fé que não vale nada, é você que não está exercitando a fé, como ela tem que ser exercitada, com o amor, amém? não adianta falar que você tem o dom de cura, mas se as pessoas dizem, Deus o livre a essa pessoa, sai de perto que nem o capeta aguenta ele, né? então, o dom de milagre também não, não é o dom de milagre que está errado, mas é você que não exerce o dom de milagres, com a caridade, amém? então veja, este fogo tem que ser visto e tem que ser visto, primeiro por você, porque você tem que falar Jesus é maravilhoso, está chovendo canivete, mas eu estou aqui, né? como é que os jovens falam? Estou amarrado em Jesus né? Estou amarrado, eu sou da galera de Jesus amém? Eu não uso muito essas coisas, né? mas, é para falar, justamente, que quando a gente encontrou a Jesus Cristo e nós deixamos Ele nos encher com o Espírito Santo uau, 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 o diabo, o diabo foge o diabo foge, o diabo gosta de fogo de palha o diabo gosta daquelas pessoas que são muito de oba-oba e de pouco, vamos ver o diabo gosta, porque o diabo sabe que fogo de palha acaba mas o diabo não gosta quando o Espírito Santo está agindo e Ele vê que a pessoa abandonou o pecado, deixou o vício ela agora sabe sorrir, ela perdoa, ela arregaça as mangas ninguém precisa chamar para ela arregaçar a manga ela vai, ela nunca diz não posso, não dá ela está sempre ali, porquê? porque ela encontrou aquele que mudou a sua vida, Jesus Cristo levante a sua mão repita comigo, Pai querido em nome de Jesus que a chama do Espírito Santo não se apague em minha vida sustenta em mim este fogo amém bata palmas bata palmas mais forte as palmas aleluia o Papa João 23 disse certa vez a maior necessidade da igreja é uma maior experiência com o Espírito Santo portanto, aquilo que você mais necessita é conhecer e viver o poder do fogo do Espírito Santo em sua vida sim, o Espírito Santo nos apaixona por Jesus nos dá a certeza de que Deus é real e transforma a nossa vida você quer isso para você, então leia o meu livro Fogo de Pentecostes Fogo de Pentecostes do Padre Alberto que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você ou pelo telefone de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas 0 operadora 114667-4353 ou pelo nosso site encontrocomcristo.org.br o fogo de Pentecostes para fazer a sua fé transformar a sua vida eu quero agradecer de coração em nome de Jesus e Maria a você que já colaborou este mês com o nosso programa eu peço ao Espírito Santo que todos possam entender esta é uma semana decisiva eu quero pedir a você que já é nosso colaborador que faça o seu algo a mais para nos ajudar a fechar as contas deste mês e você que ainda não colabora pode nos ajudar entrando no nosso site encontrocomcristo.com.br do lado direito em faça a sua doação você tem duas opções doação via depósito bancário através de um de nossos bancos ou uma doação anônima através de cartão de crédito o nosso site é 100% seguro é dando que se recebe muito obrigado A bênção da água compadre Alberto Gambarini Hoje nós vamos fazer a oração para vencer a maldade dos inimigos Não permita que o mal que os outros tentam fazer contra você tire a sua paz e a coragem para continuar caminhando Entremos na capela de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém e agora que você possa colocar a mão no seu coração para pedir esta proteção contra os inimigos Deus maravilhoso e Deus bendito neste momento eu estendo as minhas mãos sobre todos aqueles que estão com esta mão no coração eu peço que os teus anjos possam defendê-los contra todos os inimigos e abençoa esta água para que seja o sinal visível desta proteção do céu Amém Beba um pouco desta água Beba um pouco desta água Beba um pouco desta água Que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres defenda você da maldade de todos os seus inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Deus te abençoe os anjos te protejam e Salve Maria O programa Encontro com Cristo está no ar graças a você que nos ajuda com a sua colaboração fiel quer nos ajudar também entre em contato conosco pelo telefone ou em nosso site Deus abençoe a você Encontro com Cristo Aqui é seu lugar Encontro com Cristo